— A Ucrânia, né? — Ele foi assim, cara, foi no finalzinho, porque pra mim, você vê como a gente vive em bolha, né? Não tinha a menor chance do PT ganhar de novo. Eu falei, não é possível. Você teve mensalão, você teve petrolão, essa mulher não consegue completar uma frase, ela não vai ganhar, não vai ganhar. Cara, quando ela ganhou a eleição, cara, assim, meu mundo caiu. E aí eu vendi tudo, cara, vendi minhas empresas, tal, vendi tudo, vendi carro, vendi meus... — Chegou a pensar ir pra fora, mano? — Eu ia embora, eu já tava decidido, eu não sei pra onde eu ia, eu só ia embora daqui, eu só ia embora daqui, eu só ia embora daqui, eu só ia embora daqui. Assim, pra mim não dava mais. — Aí, no tempo, né, de vender as empresas e vender apartamento, tudo, eu abri um canal, e aí meu canal... — Eu falei, ah, agora eu vou ficar, amigos. — Eu fui ao contrário, eu voltei pro Brasil pra ter que ir embora. — É verdade, ela voltou pra se ferrar. — Eu voltei. — Estava no México, dançando, sendo feliz. — Não, eu tava nos Estados Unidos. — Estão nos Estados Unidos? — É, eu morei três anos nos Estados Unidos e seis meses no México. — Arthur, obrigado demais, eu vou ter que explorar a Amanda, porque como é a primeira vez que ela vem aqui, vou fazer as três perguntas no final, pode ser? — Então já encerra, dê seu abraço, seu arroba, tudo, faça sua propaganda. — Ó, vou pedir pra todo mundo fazer o seguinte, cara, quem puder, me segue aí, principalmente no YouTube, que tá difícil, né, o canal Mamãe Falei Lá tá passando por um período de desmonetização, mas nós estamos brigando. — E me segue no Instagram, é Artur com TH, Artur Moledoval, tá, então Artur Moledoval. — Canal novo? — Não, 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 mas isso aí é besteira, né. — Vai sair um canal novo? — Não, eu abri um canal novo pra jogar os meus vídeos desmonetizados lá, né. Foi uma dica, inclusive, do Nando Moura, que eu demorei pra fazer, porque você fica apegado, né, tipo, meus vídeos tem aqueles comentários, pô, foi tão bem, mas fazer o quê, né, YouTube tá foda. Então me siga lá no YouTube, me siga no Instagram se puder, e segue a Amanda também, que ela merece. — E a Escola Especial de Língua? — É, antes, tem umas perguntas aqui que o Paquito me mandou, vamos ver se vocês acham que tem a ver. — Nem o Paquito não, eu acho que deve ser pior. — Não, não, é que eu tava indo pras perguntas finais e o Paquito falaram... — Chegaram no final. — É, chegaram no final. — Entendi. — Aí vê se vocês acham que tem a ver. O Matheus tá perguntando, pessoal, como está indo as coletas do novo partido, já temos assinaturas próximas da meta, como está? Um abraço pra vocês. — Vamos lá, tá indo bem pra caramba, muito melhor do que a gente esperava, só que eu não vou divulgar ainda o número, mas assim, nós estamos surpreendentemente bem. — O TSE falou pra gente, eu nunca vi, eu nunca vi alguém fazer um trabalho tão bem feito como vocês estão fazendo. — O Vinícius de Oliveira tá falando, hoje o MBL representa uma fração muito pequena do que já foi um dia. Vocês têm alguma explicação pra ter perdido tanto poder de mobilização? — Você tá viajando. — Imagina, totalmente ao contrário. — Vocês têm essa medida? — Desculpa, as pessoas falam assim, o MBL fez uma manifestação com um milhão de pessoas na Paulista, agora não enche um caminhão. Meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa, ninguém mais enche rua. As pessoas estão cansadas. Acabou. Ninguém mais enche rua. — Ninguém mais põe um milhão de pessoas na Paulista. Isso aí assim, tem que cair um meteoro aqui pra isso acontecer. Agora, o MBL tá muito maior do que já foi, muito maior. — Nós estamos com todas as redes muito maiores do que já foram. Nós estamos com mais de oito mil membros no clube. Os caras pagam, pagam por mês pra estar no clube. São mais de oito mil membros. Academia com milhares de alunos. — Revista Balete. — Nós nunca tivemos tantas lideranças populares. É Faustino, é Costenaro, é Bétega, é Amanda, é Renata. O MBL nunca esteve tão grande, cara. Nunca esteve tão grande. Sai da tua bolha, você tá muito provavelmente... E eu tô falando uma boa, tá? Não tô te enganando, não. Você tá muito provavelmente apegado a bolsonaristas. Sai disso, irmão. — Assim, o ano passado a gente rodou o Brasil inteiro em congresso. Todo congresso que a gente fez a gente lotou. E não é congresso pagando. A galera pagava 50, 80 reais. Porque, enfim, a gente não tem dinheiro, então a gente precisava custear essa viagem. Então a gente fez isso. — Você quer ver uma coisa? Só, assim, vamos fazer um teste. Eu realmente não sei. Nós batemos quanto de audiência aí? — 16 mil. — 16 mil. É ruim? — Não. — Então pronto. — Pra uma segunda-feira aí que não ia ter ninguém? — É, de última hora. — Segunda-feira. — Não precisava. — Ninguém aceitou. — Segunda-feira. — E a gente nem divulgou, quase. — Arthur, não precisa. E eu ainda falei, Arthur, não tem alguém pra vir no seu lugar? Não falei? — É, é, é. Você tem certeza? — Falei, falei. — Não, eu vou vazar a conversa. — Falei. — Tem o Renan? Chama o Renan. — Não, mas não tá vendo meu lugar. — Ah, no Guto. — Não, no lugar do Guto. — No lugar do Guto. — Porque o Guto não veio, eu falei. — Ah, no lugar do Guto. — Aí o Renan tava doente também. — Nossa, o Renan tava doente. — Aliás, por que o Guto não pôde? — O Guto tá doente. — É Covid. — A gente acha que é dengue, tá? — Ele não sabe se é dengue ou Covid. O moleque do escritório ficou internado com dengue. O Renan tá fudido em casa. — Mas de doente também. — Doente, 39. — Ele não sabe o que é. Eu acho que é dengue também. — Acho que é dengue. — Porque dengue derruba. — Tá um escuto de dengue. — E eu tô gripado aqui, meu. Não sei se você percebeu. — Mas tá bem? — Tô bem. Fiz o teste de Covid e não é Covid. — Ah, tá. — A última pergunta aqui. William Caziz de Oliveira perguntou. — Pessoal, quem é o candidato a presidente que se tiver... Você vai ficar abrindo o negócio? — Nossa, tá acabando. — Nossa, é, calma, cara. — Pessoal, quem é o candidato a presidente que se tivesse sido eleito em alguma das eleições no passado, hoje provavelmente estaríamos bem melhor. — Cara, sinceramente, qualquer um seria melhor do que Lula. Qualquer um seria melhor do que Lula. E Bolsonaro também é tão lixo quanto. Então, eu acho que qualquer um... Posso falar uma coisa polêmica? Eu não acho que o Temer seja o homem mais honesto do mundo. Não acho mesmo. Isso mostra que eu não sou purista, não. Mas ele foi talvez o melhor presidente desde a redemocratização. Foi ele que colocou a PEC do teto, a PEC mais liberal possível. Você não vai gastar mais com despesa recorrente sem você aumentar seu faturamento. Foi ele que implacou a reforma trabalhista. Foi ele que implacou a reforma do ensino médio, que nem o PT quer tirar. Foi ele que começou a falar de reforma da Previdência. Tudo isso com 3% de popularidade. Esse cara fez a diferença. Pega os números do governo Temer. — E um curto ferido de tempo, né? — Não, exatamente. Um ano e meio. Pega como o Temer pegou o Brasil e como ele entregou. — Mas o que derrubou ele foi... Ele estava indo bem, aí veio... — Não, ele não estava indo bem. Ele nunca foi popular. — É? — Mas teve um negócio lá que... — Não, o que aconteceu foi uma denúncia vazia do Joesley Batista. Isso é outra história boa de contar também. O Joesley Batista foi lá gravar ele, lembra disso? — É. — Aí saiu... Eu não lembro agora quem foi jornalista. Falou, nossa, tem uma gravação em que o Temer assume, um monte de esqueleto de corrupção. Meu, ah, já pediram impeachment dele, não sei o que lá. Quando a gente foi ver, não tinha nada. A gravação não era verdadeira. Isso desarticulou a reforma da Previdência. E depois, agora, o Joesley Batista tá fechando um monte de contrato com a China, com o governo Lula. Valeu a pena pro cara ficar lá amiguinho da facção criminosa aqui a esse partido. — Meu... — Entendeu? Então é isso, irmão. Esse é o Brasil que a gente quer, não é mesmo? — Você lembra o passado, mas eu lembro pro futuro, a gente tem que ter um candidato, assim. Isso é... Enfim, fica até de novo o convite. — Tem que ser um nosso. — Tem que ser um nosso. — Danilo, por favor, vai, gente. — Ah! — Ah! — E aí? — Ó, vamos fazer aqui. — E aí, Danilo? — E aí, Danilo? — Para de mexer nesse negócio aí, Arthur. — Calma, Arthur. — Calma, Arthur. — Tá acabando... — Meu Deus, cara. — É, Arthur é... — Arthur. — Pofo. — Obrigado. Minha mulher fala a mesma coisa. O Danilo, tem conversa, é meme, o que que é? — Tom, toma aí, você. — Derrubou o cenário inteiro. — Tem conversas? Como que é? — Quer falar? — Assim, o convite tá sempre feito. A galera tem camiseta e é mó barata, né? Porque a galera tá muito ansiosa. — Ele não desmente nem nem... — Pois é, eu acho que tem que convidar o Danilo aqui, entendeu? E ele assumir esse compromisso com o Brasil. Porque é legal a gente ficar falando, ah, talvez, mas a gente precisa de um nome, né? Precisa de um CPF. — Cara, imagina debate com ele, velho. — E é o que eu falo, assim, claro que o candidato, ele é a pontinha do iceberg. Embaixo tem todo mundo que vai fazer o plano de governo. E o exército aqui, ó, nós, tá preparado, assim, sabe? A gente tá criando todo... A gente tá fazendo o livro amarelo do MBL, pensando em políticas públicas de todas as áreas. Então, assim, a gente tá... Vamos lá, saúde. A gente tá conversando com os melhores especialistas de saúde pra ver o que a gente pode fazer na esfera federal, estadual, municipal, legislativo, de todos os setores. Só a gente tá construindo isso já. Então, o exército aqui embaixo tá prontinho. A gente precisa aí de uma pessoa e, assim... — Eu acho que tem... Seria maravilhoso. — Maravilhoso. Por quê? — O problema é que é o seguinte, ele tem um emprego... — É uma pessoa que é popular. — Popular. — Todo mundo conhece. Porque, assim, não adianta, igual a Partido Novo, pega lá alguém legalzinho e tal, coloca lá, não vai ter o famoso voto útil, entendeu? Que a pessoa é legalzinho e tal, é honesto, mas e daí? Precisa ser popular. O Danilo que tá na televisão. Isso faz com que ele seja popular, né? — Ele tem uma atuação política grande, né? — Ele tem uma atuação política de longo prazo. — Ele já tem um ônus. — Ele já apanhou pra caramba, né? — Sofre processo. — Tá calejado. Não vai... — Processo dos dois lados, né? Tanto do bolsonarismo quanto do fetismo. — Totalmente. Então, assim, ele tá calejado. Ele sabe muito de política. Ele vem estudando. Ele debate... O Twitter dele é... Uma maravilha de ver. — Foi ele a frase que mais se usa, né? Não é o que fala, é quem fala, né? — Exatamente. — Que é o que acontece hoje em dia. — Exatamente. — Pode falar a mesma coisa. Duas pessoas diferentes, pra alguma acontece alguma coisa, pra outra não acontece nada, né? — Assim, a gente tem aí... É... Dois anos pra... — Pra... — Pra convencê-lo. — Pra convencê-lo. Então, todo mundo vai... Nos ajude aqui a convencer o Danilo Gentili. — O... Arthur, o Missão não poderia... Já ter candidato a presidente. — Ótimo. — Daria tempo? — Até... — Estamos trabalhando pra isso, amigo. — Tá certo. — Já pensou se der certo? — Porra! Que legal, mais um partido... — E você? Nunca pensou, não? — Nossa! — É isso agora! — Você é política? — Aquela... — Vamos fazer uma campanha pro YouTube desmonetizar o canal dele? — E aí? — Não, né? — Pessoal, e agora o que eu faço? — Você sairia candidato com uma... — Ah, numa janela tão curta, não. Pode ser, tipo... — Não na vida. — Muito na frente. — Não, não, muito na frente. — Não, é pra agora. — Ah, não, pra agora nunca, 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 nunca. — Nunca diga nunca. — Não, eu tenho meus sonhos aí, fazer série de televisão, outras coisas que me impedem aí de qualquer outra coisa. — Então, cara, nunca toque na política. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho